Só que agora é hora do making of da nova campanha da família Moto G6, criada pela agência Publicis. A mega campanha vai ser veiculada mundialmente e é inspirada nos consumidores. Afinal de contas, né gente, vamos combinar que nos dias de hoje, pra se expressar ou pra se conectar com o mundo, a gente usa os smartphones. A Motorola tem no Brasil um dos seus principais mercados no mundo, né, a participação que ela tem aqui, a força dessa marca pra brigar com os grandes competidores no Brasil é muito forte. Hoje o Brasil é o terceiro maior mercado da Motorola no mundo. Hoje a gente tá aqui pra lançar a família do Moto G6, uma família muito querida, com mais de 30 milhões de telefones já vendidos no Brasil ao longo de sua história. E a gente lança então o Gplay, o Gplus e o Moto G6. Essa família é focada em basicamente 3, 4 atributos. Ela tem um design premium, né, feito em 3D, em vidro. Ela tem uma tela Max Vision que ela dá uma proporção de entretenimento, de consumo de conteúdo muito maior do que o nosso portfólio, do que você pode encontrar no segmento intermediário. Bateria turbocharger pra todos os 3 produtos da categoria. E também a gente fala ainda de câmera inteligente. O Moto G6 é um produto que ele segue uma filosofia da Motorola, que é de Demo Tratzanet Tecnologias. Então ele é um produto que ele traz uma série de features que em outras marcas estão só nos modelos top, nos modelos mais caros. A raiz da Motorola vem de entender ao consumidor quais são as suas necessidades. E a gente acredita que um produto só é completo depois que o consumidor pegou esse telefone, ligou e colocou os seus aplicativos, as suas fotos, os seus dados. Porque isso é o que faz o celular tomar vida. Nós inovamos para você e é por isso que o Moto G6 é específico para você. O que significa inovar para você? São 3 pilares que nós baseamos o nosso objetivo de nossa marcação. É sobre o valor honesto, e é exatamente o que o Moto G6 entrega. É significativa de inovação. É realmente focar no que os consumidores querem e fazer isso acessível. É também sobre colocar você em controle. Então, mais e mais, você vai ver que nós co-crevamos com os consumidores. Nós ouvimos com eles. O grande desafio dessa campanha é a gente mostrar essa nova imagem da Motorola. A gente decidiu dar uma virada criativa e transformar todo o profissionamento colocando a pessoa como principal feature. Ou seja, colocando a pessoa no centro. Seria o telefone que foi inspirado na pessoa. Então, ele é o único que vem com você incluído. Por isso, o conceito da campanha é Hello You. O Hello You, ele fala sobre isso. É inspirado no consumidor para ele poder ter o melhor aparelho na mão para viver o mundo da melhor maneira possível. Do ponto de vista conceitual, o que a gente decidiu fazer, o que a gente decidiu criar, foi a ideia de que você é o que faz o seu smartphone ser realmente smart. Suas escolhas, suas fotos, aquilo que você faz com o seu telefone, torna ele interessante. A gente queria mostrar muito pessoas e as suas escolhas, a sua individualidade, a sua espontaneidade. Essa música é uma música muito importante de uns anos atrás. Ela fez muito sucesso e a gente guardou ela para usar na maior apropriada e nada melhor do que usar ela no lançamento da sexta geração de Moto G. A gente criou uma versão dessa música especialmente para a campanha e ela embala todo esse lifestyle colorido e alegre que a gente decidiu retratar tanto no filme quanto em todas as peças de pão de venda da campanha. A campanha foi toda rodada aqui, então a gente teve todo esse cuidado de trabalhar a direção de arte do filme e cenografia. O tratamento do diretor do Manuka foi muito importante nesse sentido. A gente vai trabalhar absolutamente todas as mídias, a gente vai trabalhar televisão aberta, televisão fechada, todas as redes sociais, ações especiais com os nossos clientes no ponto de venda, isso é uma parte importantíssima dessa campanha. Então a gente levar essa linguagem mais moderna, essa linguagem colorida para o ponto de venda para realmente fazer crescer a categoria de tecnologia. Com essa campanha que traz essa música e com todos esses features acessíveis para um público maior de consumidores, que o G6 tem tudo para ser um grande sucesso no mercado brasileiro. Seguir o padrão. Não, isso não é para você. Porque só tem uma maneira de fazer as coisas. A sua. O novo Moto G6 foi inspirado em você. Que não tem medo de ousar. O novo Moto G6 foi inspirado em você. Porque mais do que ninguém, só você sabe o que é melhor para você. O novo Moto G6. Hello you.